Oi, gente! Bom dia, tudo bem? Bom, gente, pra você que caiu de paraquedas aqui neste canal, eles não me conhecem, muito prazer. Eu me chamo Gessilva, gente, tá? E hoje eu vou gravar mais um vlogzinho aqui do meu dia pra vocês, tá? Agora, hoje é segunda-feira, agora são praticamente 9 horas da manhã, tá? E pra quem assistiu o vlog de ontem ou os outros vlogs aí, sabe que Dia de segunda-feira, o José tem aula de natação, né? E eu vou pegar ele na escola agora às 10, né? Porque ele tem a natação às 11, das 11 ao meio-dia, né? Então, ele já foi pra escola, já desci, já comprei pão, tá? Agora, gente, eu tô esquentando um pouco de café aqui, ó Porque ontem eu falei pro meu marido que o café tinha acabado E aí o lindão, né, veio pra casa e não comprou café E ainda bem que tinha café aqui, tipo, feito, né? Eu vou esquentar, não sou muito fã, mas eu só tomo café requintado com leite, tá? E aí, quando a gente vir da fisioterapia ou da natação Que aí eu passo, fica ali embaixo É praticamente o horário que eu chego, é o horário que o meu marido sai do trabalho E o trabalho dele é aqui pertinho, gente Cinco minutos de carro ele já tá aqui, tá? E aí, o que que acontece? A hora que a gente vir, a gente compra, que aí tem que comprar mistura também, tá? E aí, a gente compra o café E aí, o que que acontece? Tô esquentando uma água aqui também, ó Porque eu vou fazer dois miojos Por quê? A Júlia tem aula de vôlei, né? A Júlia tem aula de vôlei do meio-dia e quinze, né? Até as duas horas da tarde Ela entra as duas na escola Antes das duas, mais ou menos, eu acho Aí termina o vôlei e aí eles dão lanche pra eles, né? Mas, o que que acontece? A gente vai tomar café agora Eu vou deixar metade de dois miojos pronto pra ela, né? E aí, quando o pai dela vir tomar café às onze e pouquinhas da manhã E aí, ele esquenta pra ela, né? E aí, ela come pra poder ir pra escola, tá? Porque, é... Como que fala? E aí, eu vou levar um pouco do miojo pro José, tá? Eu tenho legumesinhos do José Só que eu fiz com fígado de galinha E sabe que fígado de galinha é meio enjoativo, né? E aí, hoje eu vou ver se eu compro carne boída Pra fazer com mais legumes pra ele Pra, tipo, ficar intercalando Ah, tipo, um dia de fígado E, tipo assim, dois, três dias de carne, sabe? E aí, eu vou fazer um pouquinho de miojo, tá? E vou colocar um pouquinho de feijão, tá? Na marmitinha dele Só pra ele não ficar com fome, gente Porque eu vou pegar ele da escola A gente vai pra lá Até o tempo de eu trocar Eu vou dar comida pra ele só depois da natação, tá? Porque, tipo, pra mim não dá comida pra ele Pra ele entrar na água, dar uma digestão, alguma coisa, entendeu? Depois que a gente sair da natação Que eu trocar ele e tudo Vou subir correndo na recepção, né? Que eu tenho que pegar a declaração de horas E aí eu paro lá nos banquinhos que tem lá dentro do céu mesmo E dou comida pra ele, entendeu? E aí depois a gente sobe pra pegar ônibus, tá? E é isso, gente Mostrando aqui um pouco da minha segunda-feira pra vocês, tá? Tem um pouquinho de louça aqui Mas eu não vou lavar A louça é da Julia Mas eu também não vou ter tempo Provavelmente de guardar a louça que tá lavada Pra ela lavar a louça, tá? Mas é isso, gente É mais ou menos O que eu vou fazer hoje, tá? Eu espero que vocês gostem Eu tô querendo passar lá no mercado Lá perto de meu marido de trabalho, gente Que tem Um lugarzinho lá que tem comidas Tipo japonesas, assim, sabe? Tipo Vários Várias bandezinhas, assim, sabe? Eu tava querendo comprar Pra experimentar Eu vi que tem várias bandejinhas Tipo Bem baratinhas, sabe? Tipo assim Bandeja de 4 reais Lógico que não vem muito, né? Mas eu entendi Bastante coisa Tipo Hot Roll Sushi Um monte de coisa Eu só Eu acho que eu fico Meia apreensiva Só pra pegar o cru Né? Tipo O que tem Tem esse cru Praticamente o Hot Roll É frito, né? E aí eu quero comprar Pra experimentar Pra ver se é Tipo Já comi Né? Que eu já fui No rodízio de sushi Mas Quem nunca assistiu Aí no canal Tem, gente Minha primeira vez No rodízio de sushi Acho que foi 2017 2018 Tem playlist Aí no canal De 2017 2018 2018 Eu acredito que foi Essas épocas Porque A minha sogra Estava viva E foi a minha sogra Que ficou Com os meus filhos Na verdade Quem ficou Foi meu marido Mas a minha sogra Caso precisasse Alguma coisa Ela Estava no quintal E aí foi Mais ou menos Essas épocas Então A gente comeu Praticamente De tudo Então Gostei bastante Do Hot Roll Mas Eu quero experimentar Outras coisas Também Tá bom E aí Gente Coloquei o miojo Aqui Vou mexer Pra dissolver Já esquentei O meu Café Também Tá E aí Fechar aqui Pra gente Tomar café Eu e a Julia Que só tem Eu e a Julia Hoje Tá E é isso Gente Aí o São José Vai praticamente A semana toda Pra escola Segunda A sexta Dia de Quarto Eu pego Segunda E quarta Eu pego Mais cedo É E é isso Aí amanhã A dona Julia Tem aula De capoeira Tá Ai É isso Gente Tô colocando A mesa aqui Pra gente Tomar café Pra mim Não me atrasar Pra buscar o José Porque se eu me atraso Pra buscar o José Eu vou me atrasar Pra pegar ônibus Entendeu Eu ainda tenho que Passar na casa Do meu sogro Pra deixar a mochila Da escola Do José Né Ainda mandei bilhete Tipo Esqueceram O Copinho Dele Não mandaram O copinho Dele Sabe E aí Eu vou Ver se elas Conseguiram Qual coisa Eu vou ver Se eu levo O velho Que ele tem ali Caso ele Peça água Lá Mas é isso Tá gente Tô mexendo aqui O miojo É o tempo De cozinhar Colocar o temperinho E é isso Bora pra mais um vídeo Espero que vocês gostem Se inscreve No canal Você que ainda não é inscrito Caiu de paraquedas Pra não Pra não esquecer De se inscrever Né Já deixa o like Gente Todos os vídeos Que eu já entro Pra assistir Mesmo que seja Uma pessoa nova Que eu nunca assisti Eu já entro No vídeo Dando like Porque eu sei Que é importante Pra pessoa Entendeu E é isso Gente Tá Então Até já Já Tchau Bom gente A gente já tomou café Tá Guardei a louça Que tava ali No escorredor Tá vendo Pra Júlia Lavar a louça Tá E tem embaixo Da pia Viu Júlia E aí O que que acontece Já vou descer agora Porque eu acho Que falta uns 25 minutos Mais ou menos Né Pra Pra dar As 10 horas E aí o que que eu vou fazer Eu vou passar na lojinha De um real Pra mim pegar Um copinho Logo pro José Porque se elas não acharem O copinho dele Eu vou dar água Pra ele como E aí eu tenho Esse copinho aqui Esse copinho É muito velhinho Sabe Tipo Eu tenho ele Desde que o José Começou a ir pra creche Desde 2000 Eu acho que Da época 2017 2018 Tem muito tempo E o bico dele Tá muito feio Sabe E aí tipo Eu nunca achei O bico Desse daqui Ele bebe assim A gente copinho Sabe Ele consegue sugar Em outro copo Mas ele prefere copos Assim Pelo fato De Eu acho que De não Incentivá-lo Entendeu E aí O que que acontece Ele também Tipo O que ele Que eu mandei pra escola Ele não é muito fã Mas é um copo Bonitinho Novo Entendeu Que eu uso pra sair Quando você sai Com os filhos de vocês Vocês saem com o melhor Ou você sai com Que você usa em casa Entendeu Tipo roupa Né Geralmente a gente coloca Uma roupinha melhor Pra sair com os filhos Né A mesma coisa Tipo assim Eu gosto de levar o copinho Melhor pra ele Esse copo na época Eu paguei Eu acho que 39 reais 40 reais Praticamente Entendeu Eu vou ver se eu passo Na lojinha de um real Pra comprar um outro Tipo Eu quero um Ou com canudinho Ou com só Os furinhos Sabe Sem ser essas borrachas Porque essas borrachas Elas encardem demais Tem que estar sempre Colocando de molho Entendeu E aí tipo Pra ir fazendo A regressão dele Até chegar no copo Normal Tá E é isso Aí minha mochila Já tá pronta Já tem marmita Já tem roupa Já tem fralda Já tem tudo A toalha também Tá E é isso Aí a dona Julia Gente Ela vai ficar em casa Né Ela vai ficar em casa Porque já já Meu marido Vem tomar café Né E aí É Como é que tá Aí ele vai Levar ela pra escola Tá E é isso Ó Na época que a gente comprou Eu comprei uma garrafa dessa Verde pra Julia Lá no Armarilson Fernando E comprei essa pro José Entendeu Só que ele não bebe Gente Tudo que a gente compra pra Julia A gente compra pra ele O bico é assim Ó Tá vendo Ele não bebe de jeito nenhum Sabe Tipo Ele dá aquele golezinho Mas Tipo Sabe Ele não quer beber mais Então Melhor eu dar um que ele gosta De beber Né Tipo Esse daqui É o preferido dele Tá Que fica lá no salão Aí tem um outro Que fica aqui em casa E tem um outro Que eu uso pra sair Entendeu E ele não bebe Então tipo assim É Eu Eu prefiro que meu filho Beba água Né Do que tipo Eu dar uma garrafa Eu sei que ele não vai beber E ele vai evitar de beber água Porque ele não gosta Do copo que eu dei Entendeu Então tipo Eu prefiro que meu filho Beba água Tá E é isso Eu vou passar lá rapidinho Pra comprar outro Tá Antes de dar o horário De eu ir buscar ele Tá E é isso Vou descer agora E é isso 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 Bom gente Eu passei na lojinha de um real Só que não tem tanta opção Só que não tem tanta opção Sabe Aí eu vou A hora que eu descer do ônibus Eu já passo lá rapidinho E vejo as opções de copinho Sabe E aí eu pego lá Porque aqui não tem quase nada de opção Sabe E aí eu vou ver lá Tá bom Vou entrar aqui na escola Olha aí Eu tenho Eu tenho Eu tenho Aqui em cima Para pegar a declaração Porque eles avisaram Mas eu não tô no grupo Então não tinha como saber E é isso Agora a gente tá indo embora Né lindo Não 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. gente, porque tem coisas que tá no olho da cara. Então, peguei abobrinha, peguei batata e peguei um coentro, tá? E é isso, compra praticamente da semana, tá bom? Bom, gente, ó, eu fiz um pouco de arroz aqui pra gente almoçar, porque eu coloquei o que tinha pronto pra esquentar e acabei queimando, tá? E aí tem o frango de ontem, os pezinhos de frango, tá? E aí aqui tem carne frita, aí eu fiz uma saladinha de tomate, cebola, alface e coentro, tá? E um suquinho. Agora a gente vai almoçar. Bom, gente, ó, a minha janta vai ser isso daqui, ó, tem maquizinho, tá? E aí eu vou abrir aqui também e vou dar um pedaço pra Dona Júlia, que diz ela que quer, tá? E aí, como eu falei, eu não tenho shoyu, né, porque meu shoyu acabou. Ai, aqui veio shoyu! Pega ali um pratinho. Sujar mais um pouco pra lavar. Tem maquizinho. Menos que você não comendo da vontade. Na verdade, nem precisa, pode guardar de volta. Eu tiro daqui e coloco aqui, ó. Hum! Ai, esse cheiro de peixe é tão bom, gente, ó. Ai, que delicinha! Vou colocar aqui, ó. Vim, bom! Ô, mãe! Hum! Pode fazer aqui a água do povo? Nem precisa pôr. Só pôr aqui de cima dele. Vem aqui perto, né? Vem aqui perto, você morder. Baixa mais. Tá bom? Uhum, borde. Mostra aqui a sua reação. Tem gosto de quê? O Júlia, deixa eu te perguntar. A Cacene, ele falou... Não. Júlia, foi rápido. Fale rápido? Uhum. Júlia, o carro tá rápido. Mas mostra, Júlia, foi rápido. É, mãe. O carro do Andorinha, ó. É porque não é muito bom. Não é fresco, né? Mas, tipo, geralmente em muitos lugares, é o... Geralmente tem salmão aqui, cru, né? Que bom. O Júlia, o Júlia, hoje, quarta-feira? Uhum. Tinha. É. Ô, mãe, eu fui mais ou mais rápido. Não, eu fui... 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 Não, eu fui cru, cru, cru. É, mãe? Pronto. O Júlia... Não, eu vou terminar a sua louça. Júlia... Hum? É, foi rápido. É, Júlia. Bom. Hum, foi rápido. Ok, gente, ó. Essa alga aqui, ela já tem gosto de peixe. Entendeu? É muito bom. É, quando você estivesse comendo peixe. Porque o arroz fica com gosto de peixe. Tipo peixe cozido. Entendeu? E a própria alga já tem gosto de peixe. Vou formar no lado, meu irmão. O arroz também já fica com gosto de peixe. Mas, tipo assim, geralmente quando você vai comer rodízio ou em algum lugar que é bem fresquinho mesmo. Não é assim, tipo, pronto. É, apesar que eu já comprei no Andorinha tem maqui e vinha tipo salmão. É fresquinho mesmo. Entendeu? Aqui parece atum. Tipo aqueles de... Peppa, foi rápido. Sabe? Parece. Não é fresquinho mesmo. Foi rápido. Hum? Eu juro. Fala pra vontade. Eu juro. Sabe por quê? Hum, hum. E aí as bandejinhas tipo, tava meia carinha, sabe? É, mãe. Hum? Tava meia carinha. Fala pra Júlia, foi rápido. Hum? Fala pra Júlia. Eu juro. Eu pego as bandejinhas com... Foi? Tava muito caro. Eu fui no Andorinha. Eu fui no Andorinha. Há muito tempo atrás eu ia no Andorinha. Eu fui no Andorinha. Eu pagava tipo nove reais, dez reais, sabe? Tipo, no sushi. É, tudo tipo... Eu fui no Andorinha. Uma bandejinha assim, tipo nove reais. Lógico que hoje não está, né? Eu ia antigamente quando a Júlia era pequena. Mas tipo assim, as bandejinhas hoje estavam dezenove, tipo catorze, com quatro, sabe? Sushizinho tinha outras coisas também. Mas muito caro. Aí eu não quis comprar. Eu comprei só esse tem maquizinho também que tava oito reais e um pouquinho só. Oito reais e vinte e seis, ó. Tá vendo? Só pra botar a vontade mesmo. Aí o dia que eu for no Andorinha, eu vou lá na parte de frios que vende. Entendeu? Pra mostrar, tá? Mas é isso. Gente, eu vou encerrar o vlog desse por aqui, tá? A Júlia tá lavando a louça. Depois eu vou temperar filé de frango pra esse jantar. Porque eu não vou jantar. A gente já almoçou tarde, né? A gente foi almoçar, eu acho que era umas quatro horas da tarde. Então, só comi isso mesmo, tá? Vou guardar isso daqui que é de leite, né? Que bonitinho. Tá? E é isso, tá? Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta. Tá, um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.